Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o 19º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. E para a gente saber como é que vai ser a organização desse Feirão, nós convidamos a Nilce Camedeiros e o João Nogueira, que é o diretor financeiro da Rádio Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, Leonardo. Olá a todos. Olá, João. É isso aí. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Anílska. Boa tarde a todos que estão ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Anílska, como é que surgiu o Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro? Bem, o Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro surgiu há alguns anos, uns seis anos atrás, mas ele é uma replicação nos moldes de um Feirão Beneficente que nós já realizávamos há alguns anos. Há 19 anos surgiu o primeiro Feirão Beneficente nos moldes deste, que vai acontecer agora, dia 10 de dezembro, que é o Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro. O primeiro Feirão nesse formato foi feito em 2004, que foi o Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala, que é uma casa aqui em Niterói, que abriga portadores do vírus HIV ou pacientes convivendo com AIDS, suas famílias, e dá, além da assistência médica, a assistência às questões de vulnerabilidade social. Então, vínhamos já fazendo com grande sucesso esse Feirão Beneficente, quando surgiu o Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno, que é uma obra social aqui em Niterói, coordenada pelo médium José Raul Teixeira, e, mais recentemente, esse modelo foi replicado em benefício da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro já tinha um Feirão parecido, que acontecia no Abrigo Tereza de Jesus, lá na Rua Bituruna, na Tijuca, e isso nada mais foi do que aproveitar a estrutura que já estava consolidada pela equipe, pelo Movimento Espírita de Niterói, São Gonçalo e Adjacências, para beneficiar também a Rádio Rio de Janeiro, que é a nossa rádio espírita e que conta sempre com a nossa ajuda, com a nossa colaboração. Então, surgiu dessa forma, baseado em modelos exitosos anteriormente implementados. E como é feita a construção desse Feirão? Como é que é essa organização toda do Feirão? Bem, a coordenação é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, através da sua editora, a SEJA Editora e Distribuidora de Livros Espíritas. Foi idealizada pelo João Luiz Pessoa, que é o presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e eu, que à época estava, e ainda estou, como diretora de divulgação, responsável pela SEJA Editora. Então, surgiu no plano material, dizendo assim, porque com certeza é obra de inspiração espiritual, mas no âmbito material surgiu a partir de um pequeno grupo da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que logo se vinculou ao Centro Espírita Regeneração, porque somos duas casas espíritas com diretorias em comum, João Luiz é presidente de ambas, eu sou vice-presidente do Regeneração e diretora de divulgação da SEJA. Então, criou-se um pequeno grupo e começamos mãos à obra, escolhemos o espaço. No início, era o Ginásio Caio Martins, aqui em Niterói, depois ficou inviável por conta das taxas, é um evento beneficente, e as taxas estavam quase que comprometendo mais da metade da arrecadação, e aí conseguimos, gratuitamente, por uma característica de solidariedade, que o Centrinho, que é o Centro Educacional de Niterói, que é uma escola particular aqui em Niterói, mas uma escola com muitos valores, incluindo esses da solidariedade, o de desenvolver nos jovens, embora seja uma escola laica, busca desenvolver nos jovens esses valores do altruísmo, da solidariedade, da inclusão. Então, essa escola cedeu o espaço, que quem conhece sabe que é uma estrutura fabulosa, totalmente gratuito, para que elaborássemos os feirões. Assim, surgiu o feirão beneficente pró-rádio Rio de Janeiro, lembrando, como eu falei, nesses moldes que já fazíamos, no Centrinho, no Centro Educacional de Niterói. Mas não sei se foi isso, você me perguntou como é que é a coordenação, como é que é a organização, a gente escolhe o espaço e a lista aos tarefeiros. Então, a gente já tem um grupo de tarefeiros que já participa desde o primeiro evento, mas a cada ano a gente agrega tarefeiros novos, até porque a gente precisa que a juventude reproduza esse trabalho. Então, aquela equipe de há 20 anos já está bem mais madura, com limitações de ação e tudo. Então, os jovens, os que vão chegando, que vão crescendo, vão assumindo a tarefa. E é dessa forma. A Nilce, foi muito importante você estar falando sobre isso, porque a gente aqui no Espaço Jovem vem muito falando sobre a questão do jovem de ocupar os espaços, os espaços da Casa Espírita, os espaços do Movimento Espírita. E o Feirão, ele tem uma tarefa primordial, não só ajudar as instituições, mas também reunir também tantos companheiros espíritas e tantas casas espíritas, né? Você faz parte do Centro Espírita Regeneração, que é uma das casas que também... Alcine, mas quantas casas também participam desse Feirão, não é, Anilska? Sim, a gente tem uma média de 40 casas espíritas, pouco mais, pouco menos, que participam, eu digo assim, participam colocando barracas, porque tem aqueles que participam indo lá no dia do evento, prestigiando, consumindo, mas eu estou falando para só todos, aí o número é muito maior, mas eu estou citando dos que colocam barracas. E eu falei que eu sou vice-presidente aqui do Centro Espírita Regeneração, mas por 25 anos eu fui diretora de mocidade. Então eu acompanhei a turma, que era criança na evangelização, ia com os pais para trabalhar no Feirão, que quando chegaram na mocidade assumiram tarefas, colocando barraca, organizando determinadas ações, e que hoje já casados com filhos, levam os filhos para colaborarem no trabalho. Então as casas espíritas envolvem os seus jovens nessas atividades, e é assim que tem que ser, porque são os continuadores do movimento espírita e do ensino da doutrina espírita. Então a participação dos jovens é bastante efetiva nesses eventos, e a gente sempre incentiva para que aumente, para que seja maior, para que o jovem não fique só naquela atividade de ir e levar. Geralmente o jovem é escolhido para levar o material, levar as caixas pesadas na véspera e desmontar ao final do evento. Mas grande parte desses jovens já assumem um protagonismo desse evento, ajudando na coordenação, ajudando na estruturação, ajudando na divulgação, e a cada dia, isso, a cada ano, a cada semestre, digamos assim, a gente observa essa participação maior desses jovens no evento. Então você jovem, que está nesse momento vendo, ouvindo o programa Espaço Jovem, busca também estar participando do Feirão. O Feirão, ele tem uma tarefa fundamental, que é ajudar a Rádio de Janeiro, mas também congregar as Casas Espíritas ali da região de Niterói, de São Gonçalo, de Itaboraí. E é muito importante a participação. E também a participação das Casas Espíritas dos demais seus. Porque nós não temos só ali o pessoal do Seu de Niterói. Tem o pessoal do Seu de São Gonçalo, o Seu de Itaboraí. E é importante a participação, para a gente poder ajudar a nossa Rádio de Janeiro e cada vez mais congregar as Casas Espíritas. Porque o evento, eu já participo do evento já há uns 5 anos. E nessa minha ida aos eventos, eu sempre indo, cobrindo, a gente vê o quanto as pessoas ali mesmo de Niterói, elas participam. Você falou do centrinho, né? Eu vejo os moradores ali de volta do centrinho participando do evento. E alguns, às vezes, conhecem o Feirão, mas não conhecem o trabalho da rádio. E ali a gente acaba fazendo esse processo de divulgação. Eu tive a oportunidade uma vez de ficar ali na recepção, recebendo as pessoas que estavam chegando ali no Feirão. E aí, a gente começou a conversar sobre a Rádio de Janeiro. Aí as pessoas, poxa, eu não sabia que tinha uma Rádio Espírita. Poxa, então agora eu vou ouvir a Rádio de Janeiro. Aconteceu isso, João, uma vez. E é isso. O Feirão, ele tem essa possibilidade de congregar. E o jovem, ele é importante nesse momento. hoje tem se falado muito da participação do jovem na Casa Espírita. Uma das coisas que os jovens às vezes comentam é que às vezes eles não têm oportunidade de estarem desenvolvendo alguns trabalhos nas Casas Espíritas porque algumas vezes acaba não acontecendo esse processo de integração. E eu vejo que o Centro Espírita Regeneração, ele faz esse trabalho de congregação dos jovens para que participem. E as Casas de Niterói, elas fazem isso. Então que a gente possa estar também buscando envolver os nossos jovens e estar levando os jovens para participarem, para se inscreverem como voluntários. A gente precisa disso. E o jovem hoje, ele busca esses trabalhos também dentro do movimento espírita. Ele não vai só à Casa Espírita para conhecer a doutrina, estudar a doutrina. Ele quer pôr em prática aquilo que ele aprende fazendo parte do movimento espírita. Então você jovem que está nesse momento ouvindo e escutando a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, se inscreva, participe. Qualquer informação que você esqueça, é só entrar em contato aqui com a própria Rádio Rio de Janeiro através dos nossos canais, através também do nosso WhatsApp e estar se inscrevendo para poder estar ajudando o feirão. João, aproveitando que você está aqui também representando a Rádio, como é que é esse trabalho que a Rádio desenvolve? Que é assim, a Anilska falou do trabalho de construção que é realizado lá pelo Centro Espírita Regeneração juntamente com outras instituições e a Rádio também faz o seu papel. Como é que é feito esse trabalho? O trabalho da Rádio Rio de Janeiro é um trabalho que eu me apaixonei em 1994. Já tinha nascido, Léo? Eu sou de 86. Você estava garotinha ainda, 8 anos. E aí eu me apaixonei pela Rádio Rio de Janeiro pelo que comecei ouvindo o programa Caminho do Senhor. Estou no Caminho do Senhor até hoje, né? Enfim, o estudo da Bíblia à luz da reencarnação, à luz do Espiritismo. E aí a gente vai se embrenhando, a gente vai se... Cada vez mais se adaptando a outras atividades dentro da Rádio Rio de Janeiro. Eu fui solicitado ou convidado a ser conselheiro da Rádio, logo depois convidado a fazer parte da diretoria da Rádio. E aí a gente, dentro da diretoria, a gente começa a perceber não só as dificuldades de manter uma rádio com doações que 95% do que entra para a Rádio Rio de Janeiro em termos de recursos financeiros, é exatamente pelo Clube da Fraternidade, que é o meio que a Rádio Rio de Janeiro tem de captar recursos. na verdade é a Fundarço, que é a mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cristã, Espírita e Cultural Paulo de Tarso. E a gente fica muito empolgado porque as pessoas colaboram lá com seus 20 reais por mês, 30, 40, 50, alguns com mais, é claro, que têm capacidade, que têm possibilidade. mas chega no final do ano a gente tem essa dificuldade grande de honrar os compromissos com o 13º, aí o início do ano tem o IPTU das unidades da Rádio, tanto na Ilha quanto em Magé, que é onde a gente faz, tem um parque de transmissão, então os custos aumentam muito, tem férias, muitas férias de funcionários também nessa época, e, então, quer dizer, tudo isso é a dificuldade para se manter uma rádio como é a Rádio Rio de Janeiro, que não pode anunciar qualquer coisa. A gente se vê, às vezes, numa dificuldade muito grande de conseguir anunciante para a rádio exatamente pela necessidade de não veicular coisas nocivas que a própria doutrina nos orienta a buscarmos o contrário, quer dizer, bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Nós tivemos uma oferta maravilhosa em termos financeiros de uma empresa de Minas que era empresa de empréstimo consignado e a gente recusou, porque não dá para ter uma empresa de empréstimo consignado anunciante da rádio e depois com a chancela da rádio algumas pessoas se utilizam desse empréstimo e se vê em uma situação complicada. Então, quando nós pensamos na grade da rádio Rio de Janeiro, essa grade que é exatamente a programação da rádio, nós pensamos e, cerca de três meses atrás, nós contratamos um instituto que é o antigo Ibope para nós termos a avaliação da audiência da rádio para que a gente possa exatamente colocar ali nos horários corretos programas, principalmente ao vivo, para que as pessoas possam receber a informação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E, com essas informações que a gente tem nas mãos hoje, depois dos três meses, a gente começa a perceber uma tendência no AM, uma tendência no YouTube, uma tendência no Instagram e a gente vai montando então as grades para que possamos ser beneficiados, digamos assim, e beneficiar também, claro, as pessoas que estão acompanhando. Então, a rádio está se modernizando, quase que não sai, está se modernizando, o Instituto Geraldo de Aquino foi totalmente reformulado, modernizado, equipamentos novos, de última geração, agora terminamos a obra do Estúdio A, são três estúdios no total, o Estúdio A, que era um estúdio pequeno, ele foi ampliado, então nós teremos estúdio mais voltado para a rádio, que é o Estúdio A, e o Estúdio mais voltado para a web, que é o Estúdio Geraldo de Aquino. Então, os formatos dos programas precisam ser diferentes, porque um vai pelo rádio, a pessoa escuta lá no seu radinho de pilha, seu radinho elétrico, pelo aplicativo da rádio, e outro vai pela web, pelo podcast, nós temos buscado fazer podcasts, o Leonardo Pimenta veio com umas ideias interessantes também, que a gente está já ouvindo, e é muito importante, é isso que a gente precisa fazer, e é isso que eu estava pensando o tempo todo quando iniciamos o programa do Espaço Jovem, que é uma linguagem mais voltada para os jovens, e uma linguagem não é só a linguagem falada, é a linguagem capturada nos vídeos, na internet, esse movimento espírita, ele precisa se jovializar, não existe essa palavra, mas a gente cria, faz um neologismo para poder mostrar que a gente precisa chamar mais os jovens para a Rádio Rio de Janeiro, para que eles possam ter uma voz na rádio, não é apenas um programa, não é apenas o programa Espaço Jovem, mas em vários programas nós colocarmos os jovens para falar das suas experiências, para falar das suas dúvidas, para falar dos seus medos, porque existem temores até nos adultos, nos idosos, quanto mais nos jovens, que ainda nesta encarnação estão inexperientes. Então, tudo isso é um pensamento da atual diretoria da Rádio Rio de Janeiro e que a gente precisa realmente fazer com que isso seja cada vez mais alavancado e no dia do feirão, no dia 10 de dezembro, estarmos todos juntos promovendo a união como Bezerra sempre queria fazer, buscava fazer, incentivou a fazer, que a união não das casas em si, mas dos esforços dos espíritas para que tivéssemos realmente um movimento espírita muito mais forte, muito mais, digamos, fortalecido naquilo que a gente precisa fazer nesse Brasil e não só no Brasil, no mundo inteiro também. João, foi muito importante a sua fala, primeiro você contando dessa questão toda da Rádio Rio de Janeiro, porque o que acontece, muitas pessoas não sabem, mas a Rádio Rio de Janeiro, gente, ela é uma entidade sem fins lucrativos, então, como a entidade sem fins lucrativos, ela, além de ter, né, o princípio da doutrina espírita como o principal fundamento, ela também, ela responde juridicamente como uma entidade sem fins lucrativos, então, como uma entidade sem fins lucrativos, uma série de propagandas não podem ser realizadas, porque elas acabam saindo do teor, que é o teor da licença, então, é importante que você que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, compreenda isso, e os gastos da rádio são inúmeros, é gasto de luz, é o gasto da folha de pagamento, que, gente, para manter os funcionários tanto lá na ilha, lá em Magé, quanto lá na Rádio Rio de Janeiro, não é algo fácil, então, pessoal... Só para ter uma... Já que você tocou nisso, Léo, só para ilustrar, a nossa conta de energia em Magé gira em torno de 22, 23 mil reais, nós buscamos alternativas, buscamos a energia fotovoltaica, a geração de energia fotovoltaica, mas ainda não é uma coisa fácil de se fazer, mesmo porque a gente tem que prevenir a questão do furto das placas, que é uma realidade, em vários locais públicos foram furtadas essas placas, enfim. Então, a gente tem esse desafio também, tentamos mercadolivos de energia para reduzir, estamos aí em vias de assinar uma empresa para reduzir o custo, e tudo isso é realmente muito difícil. Uma vez, um ouvinte ligou para mim e falou assim, João, você não acha que tem funcionário demais na rádio, não? naquela época nós tínhamos em torno de 40, 40, 42, e eu disse para esse irmão, olha, pelo contrário, os funcionários lá se desdobram para poder atender às demandas da rádio. Então, muitas vezes as pessoas que estão olhando de fora acham que é um gasto muito grande, mas não é um gasto, é o mínimo que a gente tem como para manter aquela rádio no ar. E até para colocar essas placas de energia, João, não é barato. Eu estava outro dia conversando com o Wagner Assis e o Wagner Assis ele há pouco tempo colocou na casa espírita que ele frequenta. Ele estava dizendo que o valor é altíssimo, é altíssimo o valor para você colocar as placas solares, porque você tem que fazer um investimento e o investimento vai impactar e você tem que ter recurso para isso. Por isso que é importante a gente estar participando do Feirão da Rádio Rio de Janeiro, estar participando do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, entendeu? Se tornando um sócio mantenedor da Rádio Rio de Janeiro, porque só assim a gente vai conseguir manter a nossa rádio com essa programação que é 24 horas, uma programação com vários programas que eu mesmo já tive retorno de amigos meus que deixam a rádio Rio de Janeiro ligado, 24 horas, João Leonardo, a ambiência dentro da minha casa muda, eu deixo a rádio ligada aqui na minha casa e eu vejo isso. Então, a importância da rádio vai muito além dos encarnados, chega até os desencarnados. Eu participo do Caminho do Senhor e nas reuniões mediúnicas, nós temos duas unidades, uma em Bras de Pina e outra em Guaratiba. E eu normalmente fico responsável por Guaratiba. E a gente lá nas reuniões mediúnicas atende, claro, como vocês sabem, a vários espíritos, vários desencarnados. E uma vez um desencarnado virou para mim e falou assim desliga aquele negócio lá. Desliga aquele negócio lá. Como assim? Desliga aquele negócio que eu não consigo entrar. Como assim? Que negócio? Aquele negócio que fica tocando o dia inteiro lá falando de Jesus, falando de espiritismo. Desliga aquilo que senão eu não consigo entrar. Eu falei, ah, meu irmão, então, você é convidado a entrar, mas com a rádio ligada, não tem jeito. São 24 horas por dia a rádio ligada aqui na minha casa. Não tem jeito. E eles se incomodam, claro. Mas outra coisa, João, que você falou que eu achei muito importante é justamente essa preocupação em estar chegando a esse público mais jovem. Hoje, nós temos realmente que nos adequar com uma linguagem que realmente chegue até o jovem e com a imagem. Hoje, para a gente estar buscando, estar envolvendo esse jovem é dessa forma mesmo. É buscando, estar utilizando uma linguagem que é uma linguagem que qualquer pessoa que vai na Casa Espírita, ela acompanha. Muitas vezes, a gente vê as reuniões públicas, tudo, e hoje o jovem vem falando isso. Poxa, eu gosto de frequentar a Casa Espírita, mas, às vezes, eu não me sinto envolvido pelo tema e pela forma em que é abordado. Então, assim, essa preocupação, João, é muito importante para a gente cada vez mais estar também envolvendo o jovem, estar incentivando o jovem a estar participando também da rádio. Então, é bacana você estar falando já dessa linha de pensamento para a gente poder estar envolvendo cada vez mais o jovem. É fundamental. Inclusive, queria lançar uma ideia aqui, Léo, que os nossos irmãos mais jovens possam nos procurar lá no dia do feirão, dia 10 de dezembro, lá no Centrim, e que eles possam trazer ou levar no dia ideias de programas ou de pequenos spots, de pequenos áudios ou vídeos, enfim, que possam ser veiculados pela Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro hoje não é só rádio. A Rádio Rio de Janeiro cresceu, foi para a internet e hoje a gente pode lançar, como lançamos, o Gabriel Marins fez vários vídeos aí com uma linguagem também mais jovem de coisas falando do espiritismo, falando de os super-heróis com relação ao espiritismo. Foi muito legal essa ideia que o Gabriel teve de trazer essa coisa dos super-heróis com relação ao espiritismo. E aí o jovem pode chegar para a gente e falar assim, olha, eu tenho uma ideia de um programa, eu tenho uma ideia de três minutos diários, eu tenho uma ideia de um minuto semanal para a gente falar a respeito desse assunto, assim, assim, assim. Procura a gente no dia do feirão, procura a gente, qualquer um dos diretores da rádio que estaremos lá desde cedo, eu normalmente chego no feirão na parte da tarde porque eu fico lá como lembrei antes até tarde da noite lá por conta do fechamento do feirão, às vezes saio de lá meia-noite até chegar na minha casa já é uma hora da manhã, mas, enfim, é por isso que eu chego na parte da tarde logo depois do almoço e podem me procurar. Vai lá, fala com o Léo, Léo, preciso falar com o João Nogueira, vamos lá, vamos falar comigo e está tudo certo. Eduardo vai estar lá, André, Vitorino, todo mundo, toda a diretoria vai estar lá presente e a gente está de portas abertas para essa juventude que quer fazer a diferença. Tem muitas questões que afligem diretamente a esses jovens e a gente precisa levar isso dentro da Rádio Rio de Janeiro. É a questão do suicídio, é a questão das drogas, é a questão da depressão, é a questão do não entendimento com a família, enfim, são tantas questões que a gente pode levar que eles podem contribuir muito. Vocês, jovens, podem contribuir muito com a Rádio Rio de Janeiro e com o mundo inteiro, com certeza. E, Anílska, voltando ao nosso feirão, que é em prol da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, quais vão ser as atrações que estão previstas para poder participar do feirão? Bem, reforçando a data, dia 10 de dezembro, e eu falei da mocidade do Centro Espírita Regeneração, que você colocou o barraca, a mocidade espírita da Sociedade Espírita Joana de Ângeles também sempre colocou barraca, barraca de suco, é o suco mais famoso de todos os feirões, não vai ser diferente nesse dia 10. E aí, antes de falar das atrações, eu gostaria de convocar os jovens das casas espíritas para que eles também coloquem barracas. Como eu disse no início, às vezes o jovem fica limitado a carregar as caixas, então, olha, vai ter o feirão, vocês estão convocados a ajudar a levar as coisas pesadas e depois desmontar, mas já tem várias casas espíritas que colocam a barraca do Centro Espírita e a barraca da mocidade do Centro Espírita. Tem sempre um jovem que sabe fazer um artesanato, que sabe fazer um cupcake, um docinho, um bolo ou suco, a turma que está se inteirando nas alimentações alternativas, veganas e tudo. Então, já tem várias casas espíritas que os jovens colocam a sua barraca vinculada ao seu Centro Espírita, dando uma contribuição mais efetiva, que não seja só de carregar as caixas. É claro, eles carregam as caixas porque eles têm a energia, mas colaboram também se doando. e uma coisa interessante é que com o advento desse feirão para o rádio, essa integração que o Leonardo falou e que é a finalidade, que é integrar, ela ficou muito maior. Por quê? Porque a Rádio Rio de Janeiro trouxe para Niterói os centros espíritas do município do Rio e adjacências que tradicionalmente não participavam de muitos eventos do outro lado da Bahia. achavam o Niterói longe, aquela coisa toda, e começaram a ver que não é tão longe assim. Então, com a feira da rádio, nós temos várias casas espíritas que são as amigas da rádio, que colocam as barracas no centrinho e aí já participam também do feirão do Remanso, do feirão do Magdala. Olha a integração aí. Então, isso é muito bonito, para além de colaborar financeiramente com os recursos, tem essa integração do movimento, da doutrina, que era uma proposta, que é a proposta do doutor Bezerra de Menezes, como o João Nogueira lembrou. Então, para falar das atividades, eu tenho a lista de algumas atrações que vão ter no dia do evento. Então, nós temos, por exemplo, o Ricardo Costa e o Robertinho Renó, que vão estar lá participando, o coral do centrinho, o centro do Castanói de Niterói, e o centrinho, eles têm um coral que é conhecido, mas já consagrado, já com grandes referências. Desse coral saíram músicos, maestros, que estão atuando até internacionalmente. E eles se disponibilizam a fazer uma apresentação no dia, nos eventos. então, não vai ser diferente no dia 10. O coral do centrinho vai se apresentar. O coral dos ex-alunos sempre vem, são jovens que já estão profissionalmente atuando na música em algumas orquestras, mas eles vêm e se apresentam. E isso é bonito porque eles não têm um compromisso com a religião. Eles têm um compromisso com o amor, com a doação, com a caridade, com a abnegação. Então, isso é muito valorizado por nós. Então, além do coral do centrinho, tem outros convidados que ainda estão fechando participação, vendo o horário, mas nós temos o Madrigal Alvorada, temos a Natasha Mequena, saudade da Natasha, apresentando lá em Niterói, no centrinho. Então, dia 10, vou matar a saudade, todos vamos. Temos o Conjunto Fraternidade, que é aqui, composto por músicos aqui de Niterói, a Leila Boechat e demais componentes. E tem alguns outros que ainda não fecharam a participação, então eu não tenho os nomes aqui. Mas, com certeza, vão ser divulgados ao longo da semana na rádio, de modo que vai ser bom. vai ter muitas atrações e vai ser um dia bastante proveitoso. Quero ver os jovens lá colocando barraca e dando sugestões sobre os programas nessa integração. E a Nilce, se me permite, Leonardo, também, nós vamos ter também spotes de programas da Rádio Rio de Janeiro. Sim, sim, exatamente. Tem as entrevistas que são feitas ao vivo ali, muito bom. Nos anos anteriores, a gente fazia um programa inteiro. Agora a gente vai fazer 10, 15 minutinhos de vários programas. Quer dizer, é bom para as pessoas terem ideia dos programas que existem na Rádio Rio de Janeiro. Vai ser muito interessante. E o Espaço Jovem vai estar com a barraca lá também, né? Para você que está ouvindo agora o programa Espaço Jovem, a gente vai estar lá naturalmente ajudando a Rádio Rio de Janeiro, que a gente tem uma barraquinha lá de livro, mas também conversando com você, ouvinte, da nossa emissora da Fraternidade. Porque também é uma oportunidade que também todos os ouvintes que acompanham o programa estarem conhecendo também os programadores, aqueles que fazem parte dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Então vários programadores também estarão, eu estarei lá, eu sei que o Henrique Miranda também vai estar lá, o João Nogueira com certeza, né? Entre outros companheiros que fazem parte da programação da Rádio Rio de Janeiro. Porque é um dia de festa. É um dia da festa onde todos os companheiros estão presentes também lá da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Né, João? É, com certeza. A gente vai estar lá e pelo menos que eu saiba praticamente todos os diretores vão estar lá, programadores como Fátima Miranda vai estar lá, o Valdemir Cruz, o Eduardo Araújo, o André Afonso Monteiro e por aí vai, né? Vários, vários irmãos estarão presentes lá e com aquele propósito que eu tinha falado, né? o propósito de abraçar, o propósito de agradecer, porque a gente tem que agradecer muito a essa turma boa que a Nilce faz parte, que o João Luiz faz parte, né? e vários outros irmãos que fazem parte desse trabalho tão bonito que visa exatamente ajudar a Rádio Rio de Janeiro a cada vez mais crescer e crescer para ajudar mais pessoas. Então, a gente vai se reunir lá com toda alegria, mais uma vez, pedindo para que a garotada possa levar sugestões, sugestões, faz um programa assim, 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 beleza, a gente pode até não aplicar a ideia, mas todas as ideias são importantes e todas as ideias são boas. Tem gente que fala assim, ah, eu queria dar uma ideia, mas eu acho que a minha ideia não é muito boa. Não existe isso de não é muito boa. Ela pode ser boa no momento certo, ela pode não ser adequada em determinado momento, mas em outro ela acaba sendo. Então, deem ideias, façam a parte de vocês, porque certamente a espiritualidade está usando cada um desses irmãos para que possamos cada vez mais ter uma rádio fortalecida, uma rádio cada vez mais abrangente, cada vez mais abraçando todos os que necessitam, não só espíritas, não, rádio não é para os espíritas, a rádio é para todos aqueles que precisam, todos aqueles que querem, todos aqueles que sintam a necessidade de receber os ensinamentos de Jesus aclarados pela doutrina espírita. E além, claro, das atrações musicais, teremos também a nossa tradicional feirinha, feirinha onde vão ter produtos de artesanato, livros, comida, e claro, a gastronomia não pode faltar, todo o espírito, e a gente fala aqui no Espaço Jovem, adora a parte gastronômica, né? Eu posso dizer que um dos carro-chefes que eu adoro do feirão é o pastel, o pastel, eu adoro aquele pastel de bacalhau e de camarão, esse não pode faltar, mas a gastronomia lá, a Nilce, o que você pode falar desse ano da nossa gastronomia lá do feirão? Sim, o pastel da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a turma já está envolvida, se programando, montando as equipes, não vai faltar. Pastel, o suco de laranja, a rabanada, que também é um carro-chefe, né? Temos o Yakisoba da Cláudia, esse não pode faltar, vai ter muita coisa, estou sabendo que vai ter uma moqueca aí, capixaba, que está deixando todo mundo na expectativa. Oi, a Cláudia me falou que este ano vai ter o Yakisoba de camarão, Uau, esse aí é soberano, não é? Ela disse que vai tomar remédio porque ela é elérgica de camarão, vai estar de luva e tal, mas vai sair o Yakisoba de camarão. Tem o estrogonofe da Casa Maria de Magdala, tem o feijão tropeiro do Regeneração, tem o ragu de carne lá também do Regeneração, e as tortas, as tortas, os bolos, já está dando água na boca aqui. Olha, com certeza, já estou vindo aqui, já está me dando vontade de ir lá provar um doce daqueles. E claro, o Yakisoba da Cláudia, esse de camarão aí que vai ser a novidade, é imperdível. tem o angu, tem o angu da turma de sacramento também, que é um espetáculo, a gente tem que provar cada um pouquinho de cada um, tem o churrasco, tem o churrasquinho lá tradicional, então tem uma praça de alimentação, para quem não conhece, nunca foi, como é que a gente organiza? Tem uma praça de alimentação onde se concentram os alimentos da refeição, que vai se comer em prato, que se vai fazer a refeição, aí tem lá a grande praça de alimentação, com bastante lugar para as pessoas sentarem, as famílias se reúnem lá, sentam lá, levam o seu refrigerante, o seu prato, que compraram em vários lugares, e sentam lá para comer. E tem os lanches rápidos, tem os sanduíches, os pastéis, que ficam concentrados também em uma outra área, onde as pessoas não demoram muito, passam ali, pegam o seu lanchinho rápido, tem os doces que saem muito na sobremesa, os bolos que saem a qualquer hora, muita água, muito refrigerante, muito suco, e essa parte gastronômica, e tem a parte cultural, intelectual, que é a livraria, tem várias vários setores de venda de livros, o Grupo Espírita Cair Bachutel, com o Espiritismo.net, tradicionalmente levam os livros e levam também o artesanato, a Seja, coloca a sua barraca de livros, a Sef, que é a editora do Zé Raul Teixeira, e muitas outras. na parte de bazar, de roupas seminovas, sapatos, a parte de antiguidades, de artesanato como um todo, de coisas feitas à mão, bijuteria, enfeites, e as brincadeiras de criança, tem as pescarias, tem as barracas de brinquedo, que as crianças adoram, de modo que vai agradar a todos, desde as crianças pequenas que não saem da pescaria, até os mais experientes que admiram um bom... Oi? As crianças grandes. As crianças grandes que admiram um bom bordado, um bom pano de prato bordado, uma toalha bordada. Ah, tem os quadros também. É interessante que alguns pintores famosos até, eles doam os seus quadros para que sejam vendidos lá. Muitas das vezes tem pintura mediúnica, a pictografia, já tivemos várias vezes, o Centro Espírito do Temano, eu sempre levo os quadros para vender verdadeiras obras de arte. Então, tem a feirinha com artigos para todos, não é mesmo, João? Tem a antiguidade também. Contiguidades, não é? Tem a barraca da rádio com as canecas da rádio, com camisas da rádio, da rádio Rio de Janeiro. Você vai sair de lá com a camisa dizendo eu sou amigo da rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, por aí vai. Muito interessante. a barraca de fotografia, porque tem as fotografias dos anos anteriores, então é interessante a gente comprar as fotos que foram feitas no ano anterior, colocar no porta-retrato, então tem tudo lá. Ótimo. Além do nosso tradicional café literário, onde alguns autores também participam, autografando os seus livros. então assim, o nosso feirão, ele é um feirão que é pra todas as idades, é pra todo mundo. E eu queria saber onde é que vai ser esse feirão, hein? A Nilce, que a João... Vai ser no Centrinho. O Centrinho é, como carinhosamente todos chamam, o Centro Educacional de Niterói, que é uma escola que fica no Pé Pequeno, o Pé Pequeno é um bairro próximo a Santa Rosa, na rua Itaguaí. É muito fácil de chegar lá, então tem as orientações, a rádio tem passado as orientações de como chegar, no site da rádio tem o mapa, é tudo, e vai ser no dia 10, é um domingo, a entrada é franca, é gratuita, mas às vezes as pessoas acham que tem que levar um quilo de alimento não perecível, não precisa, a entrada é gratuita, abre pro público a partir das 8 horas da manhã, até às 17 horas, e é um evento pra toda a família, a gente costuma sempre enfatizar isso, é um evento pra toda a família, onde não só a família consanguínea se reúne, mas principalmente a família espírita se reencontra. É interessante, Leonardo e João, que a gente vê assim, ano a ano, agora são três feirões no ano, a gente faz da Casa Maria de Magdala, do Remanso Fraterno e da Rádio Rio de Janeiro. Eu falo a gente faz, eu não estou falando só da coordenação, porque a gente manda material pra todos os centros espíritas, e os centros espíritas respondem, participam, colocam as barracas, então o evento é feito pelo movimento espírita, a gente só dispara, porque tem que ter um instrumento, mas o evento é feito por todo o movimento espírita. E a gente vê, às vezes, as crianças pequenas que brincam lá, de três anos, aí no ano seguinte eles vão, já estão com quatro anos, com cinco anos, de modo que tem amizades que foram se solidificando nos feirões de crianças que viraram jovens que são amigos feitos nos feirões e que se reencontram nesses feirões. Então, é bonito ver isso, além de colaborar financeiramente com a rádio que precisa, a gente vê essa fraternidade que é um dos lemas da doutrina espírita, essa fraternidade se consolidando. Por isso que é interessante a participação dos jovens, porque são eles que vão perpetuar isso, que vão levar daqui a 20 anos, 30 anos, essa turma vai estar dirigindo, coordenando, organizando essas tarefas. Então, eles têm que estar participando agora sob a orientação dos mais experientes para que amanhã eles sejam os experientes a conduzirem. Bezerra de Menezes diz que devemos aliar a força do jovem à experiência do mais velho. Então, por enquanto, os jovens vão sob a experiência dos mais velhos e daqui a pouco eles vão estar liderando. Então, eles têm que estar logo para poder aprender, não é? Então, galera, vamos participar do Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro que vai acontecer no dia 10 de dezembro de 8 às 17 horas no Centrinho, na rua Itaguaí, número 173 em pé pequeno. Viu, gente? Então, leva a família toda. Não é só você, não leva a namorada, leva o namorado, leva o pai, leva os avós, mas, enfim, levem todos para participar do Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro. E antes da gente encerrar o programa Espaço Jovem, João, qual a palavra final você gostaria de deixar para a nossa juventude espírita? A palavra final deste programa é que não fiquem chateados se alguma vez vocês tiveram as suas ideias não aceitas. As ideias, elas são ideias que são fantásticas, sempre, como eu disse agora há pouco. Agora, precisam ser amadurecidas por quem, como a Nilce que lembrou, é mais experiente. Porque, às vezes, o jovem não tem ideia da consequência daquela ideia, não tem noção da consequência daquela ideia. E os mais velhos vão analisar a consequência daquela ideia. Pode ser que a ideia não possa ser aplicada hoje, mas amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a dez anos, vai poder ser aplicada, vai poder ser levada a efeito. Então, os jovens precisam cada vez mais estar juntos desse trabalho que é um trabalho fundamental. Como a Nilce lembrou, os jovens de hoje são os experientes de amanhã, os experientes de hoje são os jovens de ontem. Então, todos nós estamos aí trabalhando e daqui a pouco nós estaremos desencarnando, nos preparando para a próxima reencarnação, para voltarmos jovens de novo e com ideias mais elaboradas, porque as nossas ideias... Ó, o João Luiz chegou aí. Fala, João. Fala, meu chará. Olá, João. Você gostaria também de enviar uma mensagem aos nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem? É, a mensagem é sempre aquela, é uma mensagem de incentivo ao trabalho, principalmente porque a feira era rádio, mas independente da feira, os jovens precisam tomar o lugar, cada um tomar o seu lugar no nosso movimento. E nós precisamos incentivá-los, trazê-los para perto. Aqui a nossa casa sempre se esforçou nesse sentido. E vocês aí na rádio também fazem um belo trabalho, continuem assim. João Nogueira, João, a Nilska, muito obrigado por terem participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade. Com certeza. Um abraço e até dia 10 de dezembro. Dia 10. Um centrinho para a gente se abraçar. Eu ia perguntar para a Nilska onde é que você fica, Nilska, lá no feirão. Eu fico em todos os lugares. Estou andando o tempo todo ali. Eu fico em idade, está vendo, Léo? Pois é, então vocês também, além do João, vocês também vão ver a Nilska lá. Obrigada. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Espaço Jovem.